E fala galera do Youtube, ele pão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje gente a neve voltou pro GTA, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui uma última equipe depois que a neve voltou, beleza? Então a Rockstar acabou de ser na neve, agora é aqui no ano novo né, dia 30, dia 31, então gente, partiu dar aquela sambadinha, certo? Já estava com saudade da neve, só por um motivo gente, de dar aquela sambadinha ó, só de quebra filhote, então última equipe sobrevivente, Runners vs Nero, espero de verdade que vocês gostem e eu quero saber quem que é malandrão aí nesse vídeo, você é malandrão? Então, desce o likezão, gente, vamos nessa última equipe na neve, vocês sabem que o bagulho é doido, na neve o bagulho é doido, meu, eu estou com medo Triste, alegre Gente, o mais complicado de tudo fazer última equipe na neve é que a gente acaba deslizando muito, velho, a gente, nossa e essa subida? Oxê, nossa velho, que subida inclinada Cê é louco de um sã? Boa galera, só vamos hein filhote, só vamos que quando eu vou detonar Nossa, tem um maluco lá no fundo ó Está passando um absurdo Ah não, derrubei ou não derrubei? Periquei, periquei, nunca Aqui ó Mano, eu tenho que cuidar desses meliantes aqui ó Tem muita gente avançada, velho Ah, um foi, ah moleque, adeus otários Eu encostei nele, velho Ah, não, nossa, dá pra roubar, gente Meu, que absurdo E gente, eu caí na trap, ninguém consegue subir Ninguém tá aqui do meu time, velho, quantas pessoas estão no meu time? Tem três pessoas no meu time E quatro pessoas no outro time E ninguém do meu time tá subindo Ô, louco bicho Galera, todo mundo conseguiu pegar o jato Na boa, eu desisto da minha equipe Eu caí em uma equipe da cilada Mas gente, esperem aí Porque vai ter a segunda rodada E pelo visto é bem difícil pra galera de De Nero, né O novo Adder Nossa, todo mundo saiu do mapa Como assim, juregues? Como que eles saíram que caíram do mapa? Show de bola Mas então, gente Fiquem ligados aí que eu vou tentar, ó Fazer o corredor dela Mark e conseguir vencer E explodir Que geral, velho Então, fiquem ligados que assim que chegar a segunda rodada Eu já volto Uh, estou de volta E gente Estão vendo aqui que tá a rodada 1 Porque acabou caindo a minha sessão Meu jogo bugou, né A conexão do XTA, ó Aquela belezinha Eita, primeira pessoa não, filho É o que, moleque? Então, galera Acabou bugando A minha sessão Aí eu tive que reiniciar E tem 3 pessoas no meu time Ou seja Estamos na desvantagem Sujou, Barry Sujou Estou sentindo uma treta Ah, não É o que, moleque? Beleza, galera Tive que reiniciar Mas não tem caô, não A gente vai jogar o mesmo tempo Mesmo tempo Mesmo tantinho aqui Show Nossa Tá muito difícil, velho Pra galera de Aqui, ó É o que? Será que eu consegui derrubar o maluco? Eu acho que eu só encostei nele Mas eu não derrubei, não Ah, agora eu derrubei Ah, moleque doido Ah, gente Se não contar o kill Velho Eu bati naquele maluco Que tava com a roupa do Jaggernaut E... E não contou o kill, fi Ah, não, filhão Ah, não, meu Se não contar o kill Vou ficar pistola, meu Aqui, ó, gente Ah, moleque doido Ah, moleque doido Você amassou o matador virtual Hum, nice Aê, time Até que eu tô feliz De ter caído o jogo, galera Na boa Porque o nosso time Conseguiu fazer a limpa Me gusta Me gusta Me gusta Fiz um kill Vamos lá fazer mais um killzinho, gente Negro boladão Personalizado Aqui, ó Pica da galáxia Ah, moleque doido É bom ele ir, hein, fi Ah, não acredito, Berg Só tem um maluco vivo, véi A gente precisa se mudar bem, véi Porque se não Sujou Ah, moleque Olha o meu killzinho Aí, na boa, gente Olha o meu killzinho Vai ser de ré Killzinho de ré, ó Opa, opa Boa, mano Amassei mais um Galera Dois kills meus Ainda bem que o jogo caiu, ó Porque essa rodada foi um absurdo, meu Só dei aquele deslizinho Nice Galera Dois kills meus O mesmo nosso time É em desvantagem Com três jogadores apenas E não dá pra chamar mais gente Porque esse jogo Essa última equipe aqui Só cabe oito pessoas, beleza? Então Vamos lá pra nossa segunda rodada Se não cair Beleza? Fiquem ligados Estou de volta, Alex Não caiu a sessão Rodada Tchuu Runners Partiu antes? Na primeira rodada Todo mundo do Do parkour conseguiu passar Eu até achei Pô, será que é fácil mesmo? Passar desse parkour aqui? E tem quantas pessoas no meu time? Ó, o air spawnou mais uma pessoa O air tá igual 4x4, né? 4x4 Show, Alex Eita Eita Nós Tá, chegou o momento de passar Madre mia Será que eu passo? Ou será que eu não passo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu acho que eu vou, né, fi? Acho que é bom eu ir Porque senão vai ter caô não, fi Boa, gente Já consegui passar Show Ah, eu acho que eu já vou pular aqui, filhão Porque está favorável e está tranquilo Boa Vem, monstro Nossa, gente Eu tô conseguindo avançar E ninguém tá chegando perto Nossa, que top Que top Rapaze Rapaze Que sensacionations Que sensacionations Subiu Mano, já tem que pistola, né, filhão? Não pode Não pode pensar, galera Não pode pensar Eu não vou nem olhar no mapa Na verdade, eu dou uma olhadinha só de quebra, assim, ó Só de leves Ih, rapaz Ih, rapaz Volta, volta, time Ih, rapaz Sujou É em cima que a gente vai Ah, não é em cima, velho Tô, tô ferrado Ah, em cima Pula Isso Boa Nice Nice É em cima que a gente vai Oba Oba, oba, oba Eu vou pegar o tanque, rapaze Porque não tem caô, não, fi Nessas últimas equipes Eu tava tão ferrado É... Eu acabei sempre Batendo o tanque Batendo o helicóptero Então vamos ir Com o tanquezinho Pra não ter caô, não, né, fi? Pra não ter caô Só que a galera não vai deixar eu matar ninguém, fi Tá todo mundo ferrado Dá pra derrubar ele Oxe, deixa um kill pra mim, velho Pelo amor de Deus Galera, não deu pra fazer nenhum kill Porque todo mundo da minha equipe As quatro pessoas conseguiram avançar E tava todo mundo lá com o tanque E a galera do Nero, né, o novo Adder Só se esconderam Então hashtag O time Está se escondendo Vamos lá então pra nossa próxima rodada A rodada do novo Adder Ih, não vou nem precisar cortar, gente, ó Já spawnou aqui Eu vou pegar o Nero amarelão Que vai ser o da sorte Sempre o Nero amarelo é o Nero da sorte, galera Só Vamos Nossa, meu Que top Dois kills antes E quando chegou a nossa vez Não consegue, né, boizés Não consegue, né, boizés Eu acho que hoje não Que sensacional, filhote Só daquela espiradinha good aqui, ó Aqui não tem caô não, né, fi Aqui não tem caô Boa Dei só aquela aquecida Hum Juggernaut Ah, o maluco sempre me dá o Dibrão, né Bolado Ele sempre está com aquele Sinalizador Aí já viu, né, Chumps Nossa, olha esse maluco aqui, ó Olha que safadão Ó Acho que ele vai ser Ele me Dibrou Não acredito, velho Eu preciso derrubar ele Porque ele é a pessoa que está mais Mais perto, velho De pegar tudo Madre mia Ah, sujou Ih Rapaz 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 Sujou Ele conseguiu pegar o O tanque, gente Ah, mas um killzinho eu vou roubar, né, fi O killzinho vai ser nosso Vai ser muito good Nossa, meu Ih, me pula não, né, fi Aí Dibrá É muito tenso Aê, boa Ele amassou o matador virtual Hum, nice Nossa, boa Dei aqui a piruleta Hum, nice Passei, leques Pô, muito tenso Mas a gente venceu uma rodada Na verdade a gente venceu duas Então tá 2 a 1 Porque o outro time vai conseguir vencer essa E se a gente ganhar a próxima rodada do parkour O jogo é nosso, filhote Aí mandamos bem, gente Mandamos Benzaço Ó, aqui eu vou tentar Só ver se tem como roubar Pra gente Pra gente Eita Pra gente ver se o outro time pode ser Su, 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 sujão Aqui, ó Ó, dá pro outro time roubar, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso não Porque o crime não compensa Só vamos torcer pra que ninguém do outro time roube Certo? Então, fiquem ligados aí, galera Porque tá 2 a 1 Se a gente vencer a próxima rodada O jogo é nosso Haha Uhul Vamos nessa Já chegou a rodada, então Que a gente só vai correr Como se não houvesse amanhã, velho Corre, Berg Correr a mil, velho A milhão, literalmente Eu vou dar uma esperadinha aqui Nossa, vamos torcer pra que ninguém roube, né, velho Nossa, o maluco foi Nossa, aquele maluco vai cair, velho Na boa Teve um maluco do meu time Deu uma bugada hard aqui Acho bom a galera ir, hein, filhão Vai lá, chumps Nossa, o maluco conseguiu passar Boa Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go, let's go, time Eu vou deixar todo mundo ir antes Eita Ó, vou deixar todo mundo ir antes Pra eu ficar só atrás depois Passando bem limpo Ó, tem um maluco ali Tem outro maluco ali Outro meliante, não é mesmo? Dois meliantes Deixa eu pular, Berg Boa, chumps Calma, agora sujou, gente Tem duas pessoas aqui Mas eu acho que eu consigo passar Mesmo assim, Lex Nossa, tem um maluco me esperando aqui, ó O maluco me esperando ali O safadão, velho Na boa, vai ficar um pouco difícil Só que todo mundo da minha equipe Já conseguiu passar, velho Ah, moleque doido Moleque bom, moleque good Aqui, ó Ah, agora eu vou que vou Agora eu vou que vou Agora eu não vou ter medo não, filhão Nossa, quase que eu caí sozinho O que que é isso, juregues? Calma, subi Na boa Eu gosto quando o parkour assim É fácil Na verdade Não chega a ser tão fácil Mas também não é difícil, galera Fica bom pra todos Pra todos os lados Boa Já explodiu ali Nossa, a galera Não deixou nenhum killzinho pra mim, velho Ô, louco, bicho Aí, gente Deixa um killzinho pra mim, please Aquele killzinho good Nossa, o maluco vai explodir aqui Que eu tô ligado Nossa, o maluco vai explodir ali Que eu tô ligado Calma Boa Boa, leques É o que, moleque? Agora eu vou pegar aqui O helicóptero Eu vou tentar pegar o helicóptero Dessa vez Ó, vai ser o míssel É, guiado Mano Eu tenho que fazer um killzinho Monster aqui Killzinho good Aqui, ó, meu Onde que tá o melhante? Onde que tá ele? Onde que esse safadão está, meu? Nossa, eu não tô vendo ele, velho Na boa Eu não tô vendo ele E o jogo acabou E a gente venceu Quer ver? Oba Olha só, Alex Jogo vencedor Gostei bastante E Velho, a gente não conseguiu matar ninguém Com o jato E com o tanque E com o helicóptero Só que valeu a pena Porque eu consegui completar o objetivo Duas fucking vezes Então eu fiz o objetivo Só que a nossa equipe Trabalhou junta, né? Nossa equipe É, unida Conseguiu fazer Que a gente ganhasse o jogo Só que antes Com o Nero, velho Fiz dois killzinhos, ó Pica, neguinho Então se vocês gostaram do vídeo Galera Hoje aqui Mais uma última equipe Runners vs Nero Boladão na neve A volta da neve Não se esqueça de bombar Aqui embaixo Joinha Fiquei em segundo Só perdi Pro print anemone Que ele teve três kills E eu dois, ó Todo mundo ficou Mais ou menos No mesmo número de kills Certo? Então mandei good Então quem gostou Deixa o like aí Pra fortalecer Chuva de likes E se inscreva aqui embaixo No canal Botãozinho vermelho E não percam nenhum vídeo Ok? Um abração do Mano Lipão Até a próxima E fui! E fui!